Tudo bem. Vamos ver o meu irmão a fazer concurso da garrafa. Vamos, né? Vamos. Já posso? Vamos ver então. Cheguei! Está a fumar-te? O quê? Está a fumar? Está. Cheguei! Vai mandar para a mesa. Olha, essas forças são um cato. Está a molhar tudo, velho. Está a molhar tudo. Está a molhar tudo, velho. Vai, Nana. Agora a minha vez. Está a acerto. Não, ainda não acabou. Agora o meu irmão. Não, agora estou a filmar. Já não acabou o vinho. Já dá o... Olha o que eu fiz. Agora, galera, o Alexandre vai me filmar, tá? Agora é meu. Está a molhar tudo. Estou a molhar tudo aqui. Não me esquece. Estás me... Agora é meu. Não, mas eu vou deixar até agora. Eu amo...